Olá aluno, aluno do segundo ano do ensino médio, aluna, professores e demais aí que estão participando dessa aula, é um prazer imenso estar com vocês aqui no centro de mídias e comigo também tenho o prazer imenso de estar com a professora Luiz, que é do componente de história, tudo bem professora? Tudo bem professor Antônio, prazer estar aqui mediando as suas aulas, desejo aí uma boa aula para todos os estudantes da segunda série do ensino médio que estão nos acompanhando nessa aula de hoje de geografia, também agradeço a presença dos professores aí que estão acompanhando, prestigiando o nosso trabalho aqui no centro de mídias. Então nós vamos aqui ter uma aula sobre a hierarquia e rede urbana brasileira e eu vou pedir a gentileza para a professora Luiz estar mostrando aí para vocês o nosso nome completo e o que vamos trabalhar hoje, professora. Então vamos lá, então na aula de hoje, que vai ser ministrada pelo professor Antônio Russo e mediada por mim, professora Luiz, somos da equipe de ciências humanas, o professor Antônio da equipe de geografia e eu da equipe de história do ensino médio do centro de mídias da educação de São Paulo. E agora nós vamos conhecer as habilidades do currículo do estado de São Paulo que nós vamos trabalhar na aula de hoje, vai aparecer na tela para vocês. Então as habilidades de hoje da segunda série do ensino médio são do segundo bimestre, a habilidade principal é analisar a composição da rede urbana brasileira e os temas e conteúdos aí gerais da nossa aula serão redes e hierarquias urbanas. Então perfeito, então nós vamos ver aí a questão da hierarquia urbana brasileira. Antes de mais nada eu vou dar os parabéns para os professores aí de geografia, que hoje, dia 26 de junho, é o dia do professor de geografia. Então parabéns aí meus colegas de trabalho, por essa nobre profissão que nós temos, com os demais outros professores de outras disciplinas aí. Então meus parabéns, os parabéns aí da professora Luiz e também do centro de mídias aí. Parabéns ao professor Antônio, professor de geografia, que está aqui com a gente no estúdio. Obrigado professora. Então vamos seguir aí. Nós vamos ter, antes de começar a questão da hierarquia urbana, saber o tanto que vocês aí conhecem sobre a questão aí do Brasil e dos seus estados. Então nós vamos ter aí uma leitura de análise do mapa que a professora Luiz vai apresentar para vocês aí. Isso mesmo. Então vai aparecer na tela para vocês um mapa, para vocês observarem. Nós temos uma legenda desse mapa, é muito importante que vocês se atentem a isso. E nós temos duas questões a serem aí respondidas por vocês acerca da análise do mapa. Os alunos vão ter tempo, professor Antônio, para responder no chat? Vão ter alguns minutos aí para participar, né professora? Será uns dois minutos, será? Uns dois, três minutos a gente deixa aí. Isso. Então vamos, como são duas questões de análise, eu acho que um minuto para cada uma é o suficiente. Vamos deixar dois minutinhos e vai aparecer na tela agora para vocês. Então observem o mapa e respondam. Na década de 1980, o Brasil era majoritariamente urbano ou rural? E a segunda pergunta. Quais estados na década de 1980 tinham entre 67,1% e 96,8% de população urbana? Observem a legenda e o mapa. Daqui a dois minutos a gente volta. E a outra pergunta. Se inscreva no canal. 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 E a maioria esmagadora falou que era rural. Então, por exemplo, o Vitor, a Aninha, o João Pedro, todos eles falaram rural. Já a Carla, a Laís, falou que era urbano. Mas a grande maioria respondeu rural. Agora, a respeito da segunda questão, professor, que era quais estados na década de 80 tinham entre 67% e 98%. Todos responderam corretamente que são os estados da região sudeste, que é ali onde aparece com o vermelho escuro. Quanto mais escuro, mais urbanizado. Não é isso, professor? E a maioria respondeu a questão 2 corretamente, que eu estou vendo aqui no chat. Região sudeste, mais o estado do Rio Grande do Sul e também o estado de Goiás, onde tem o Distrito Federal também. Então, foi bem equilibrado aí a questão do chat. Na questão 1, a maioria não esteve tão atento, mas a questão 2, a grande maioria respondeu corretamente. Perfeito. A participação do aluno é importante para a gente saber até que ponto o conhecimento de vocês nessa questão da hierarquia urbana. A gente tem que analisar alguns fatos que fizeram com que o Brasil se tornasse um país urbano. Vamos voltar um pouquinho aí no mapa para vocês verem aí. Como vocês falaram, a região sudeste tem uma maioria esmagadora com urbanização. Lógico, a região norte, a região nordeste, alguns estados nessa década de 1980, era o rural. A gente tem que lembrar, como a industrialização se concentrou na região sudeste, então a tendência é que as pessoas saíssem de outras regiões e viessem para a região sudeste. Mas, pode voltar aqui comigo, diretora. A gente vai perceber o quê? Em 1970, já em 1970, já havia uma maioria pequena da população urbana no Brasil, 56%. Em 1980, a média aumentou bastante, até pela questão do processo industrial que nós tivemos aqui. Então, nós temos aí 67,7% da população urbana na década de 1980. E os estados, eles estão mais concentrados também na região sudeste. Nós temos lá São Paulo, Rio, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul na região sul. Então, veja, realmente a região mais concentrada com a questão da urbanização. E, com o passar do tempo, outros estados foram tendo a sua maioria urbanizada, com a questão da tecnologia, com o advento de outras economias. Então, tudo isso aí tem muito a ver com a questão da urbanização. O que é uma hierarquia urbana? A palavra hierarquia é uma palavra que remete a uma questão de subordinação. Mas, no caso aqui, a gente está falando de cidades. Então, antigamente se falava uma cidade subordinada à outra. Tanto é que a hierarquia urbana, até a década de 1980, eram as metrópoles, vinha depois metrópole nacional, depois cidade regional, uma abaixo, uma acima da outra. Isso demonstrava uma hierarquia. Hoje já não tem mais esse processo de hierarquia urbana. Então, não é uma questão de subordinação. E sim um processo no qual cidades que acabam se destacando pela sua infraestrutura, pelo seu planejamento, se tornam metrópoles com um desenvolvimento mais avançado. A questão também da quantidade de população. Então, são todos os efeitos que acontecem no dia a dia das cidades para se transformar em hierarquia urbana, para se fazer esse processo. Mas vamos ver aí na tela o que é uma hierarquia urbana. A hierarquia urbana, no Brasil, é definida pelo IBGE. Quem é o IBGE? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele identifica e classifica com os seguintes critérios. Então, ele tem lá alguns critérios. O primeiro dele é a função de gestão do território. Então, uma cidade que tem uma função, na qual ela tem uma gestão pública, bem mais equilibrada, com vários equipamentos públicos que a gente denomina, e também a questão da gestão privada. Então, também é um fator importante para a hierarquia, para as cidades se desenvolverem na sua hierarquia dentro do país. Uma outra questão que aparece na tela para vocês é o nível de centralidade do poder executivo e do judiciário no nível federal. Então, é um processo geral, na qual a gente tem um processo do executivo. Quem que é o executivo? No caso, federal seria o presidente, no caso do estadual seria os governadores, no caso do municipal seria os prefeitos. E a questão judiciária também. As leis que são vindas pelo legislativo, tudo isso aí tem uma importância que acaba transformando em um critério para a hierarquia urbana aqui no Brasil. Um outro critério que é muito utilizado é a questão da centralidade empresarial. Então, essa questão das empresas estarem na cidade, o conjunto de empresas que podem ser nacionais ou internacionais, tudo isso aí também prevalece na questão da hierarquia urbana. E, por último, a presença de diferentes equipamentos e serviços. Como eu falei para vocês, esses equipamentos e serviços podem ser tanto público como também privado. Então, hospitais, escolas, todo esse processo social que nós temos aí, ele também é incluído nessa hierarquia urbana. Então, o IBGE segue esses quatro critérios, segue também outras características, questões de aeroportos, que também acabam influenciando aí, e até podendo ter as cidades como cidades globais, que a gente vai ver aí mais para frente. O interessante é que o IBGE estudou o universo de 5.564 municípios no Brasil. Então, praticamente todos os municípios foram abrangidos nessa pesquisa que foi feita. Os dados que eu vou apresentar para vocês aí é de 2007. Mas, professora, eu estava pesquisando hoje de manhã no site do IBGE, e ontem saiu o de 2018. Olha isso. Então, aproveitando, eu trouxe também os dados de 2018, mas vou fazer uma relação com o 2007, que é até importante ter essa relação. Exatamente. Afinal, são 10 anos, 11 anos de distância. Dá para a gente medir o quanto o Brasil mudou, de repente evoluiu, como é que está essa questão, passados os 10 anos. E também é bom a gente colocar esse tipo de informação para que os estudantes compreendam que o conhecimento não é estático. À medida que pesquisas estão sendo feitas, outras conclusões vão sendo convencionadas ali, outros dados, outras informações incorporadas. Então, o conhecimento tem um movimento ali, à medida em que vão sendo levantados os dados, não é, professor? Exatamente. Até para quem tem interesse nesses dados que são pesquisados aí, o site do IBGE, ele tem vários dados aí dos processos sociais, tem os censos, os censos são feitos a cada 10 anos, o censo de 2020 seria feito, mas por causa da pandemia vai ter aí um adiamento, mas tem dados aí ínfimos do que a gente tem, de várias quantidades aí de processos sociais, econômicos, então é interessante aí para quem gosta desses dados aí. E essa característica que a gente vai ver da hierarquia urbana são dados de uma pesquisa que eles chamam de REGIC, que é Regiões de Influências das Cidades, e o último, como eu falei, de 2018, que saiu ontem, porque também leva um tempo para datar tudo, para transformar isso em uma informação e registrar para nós. Então, vamos ver aí as hierarquias dos centros urbanos. O IBGE classificou as cidades em cinco grandes níveis, e esses níveis são divididos em dois ou três subníveis. Então, nós temos níveis que nós chamamos de níveis hierárquicos urbanos, que aí vão prevalecer dependendo das características de cada cidade. O principal que nós temos aí são as metrópoles. Então, vocês vão aí acompanhar na tela. Em 2007, nós tínhamos 12 metrópoles. Em 2018, apareceram mais três cidades que se caracterizam agora como metrópoles. Então, são 15 principais centros urbanos do país, que caracterizam por seu grande porte e por fortes relacionamentos entre si. Além de, em geral, possuírem extensa área de influência direta. O conjunto foi dividido em três subníveis, segundo a extensão territorial e a intensidade destas relações. Então, é o que eu falei para vocês anteriormente no início da aula. Quanto maior a relação dessa cidade com outras cidades, maior vai ser a sua hierarquia urbana dentro do seu país. Então, é o caso, por exemplo, de São Paulo. Então, o São Paulo está no nível A, ele é considerado a grande metrópole nacional. Então, vocês vão observar aí na tela. Nós tínhamos aí uma população de 19,5 milhões em 2007, subiu para 21,5 milhões, dados de 2018. Então, a cidade de São Paulo é a única grande metrópole nacional que nós temos aqui no Brasil. E essa influência que a São Paulo mostra é nível nacional e internacional também. Então, ela está destacada como uma grande metrópole nacional pelos seus aspectos gerais do que ele tem dentro da sua cidade. Tudo bem? As metrópoles nacionais que nós temos no Brasil, que é o item B, é Rio de Janeiro e Brasília. Então, permanecem. A população do Rio de Janeiro subiu de 11,8 milhões para 12,7 e a população de Brasília subiu de 3,2 para 3,9 milhões. 3,9 milhões de pessoas. Eles estão, logicamente, no primeiro nível da gestação territorial. Juntamente com São Paulo, constituem focos para centros localizados em todo o país. E Brasília tem um destaque, ela é a capital do Brasil. Então, ela é o centro administrativo do país. Então, é importante retratar. Por causa disso, também dá um destaque para Brasília, principalmente nessa questão da sua centralização administrativa. Brasília foi fundada em 1960, substituindo o Rio de Janeiro como a capital do país. Agora, do item C, que é a terceira característica que nós temos aí, vocês vão acompanhar na tela, ela tem um outro perfil. Então, são mais municípios que são relacionados nessa relação. Então, nós temos, são capitais. A única exceção aí que a gente acrescenta é a questão de Campinas. Campinas hoje, que é uma cidade paulista, ela acaba sendo agregada nessa relação aí com as outras metrópoles. Também foi encaixada a relação de Florianópolis, que não fazia parte, que é a capital de Santa Catarina, e Vitória, do Espírito Santo. Então, eram 12 cidades, que eram todas as capitais, Manaus, Belém, Fortaleza e outras. E o interessante é que a cidade de Campinas hoje também é considerada uma metrópole. Então, o estado de São Paulo tem duas metrópoles, diferentemente de outros estados que praticamente alguns têm metrópoles e outros têm centros que são menos responsáveis, tem uma menos situação do que as questões das metrópoles. E o interessante destacar é que São Paulo tem vários aspectos, principalmente econômicos, que acabam influenciando em todo o Brasil. Então, por exemplo, nós temos aí uma renda per capita aqui em São Paulo de R$ 42 mil, que seria uma renda dividida entre o PIB da cidade com o total da população. Então, uma média de R$ 42 mil. É lógico que a gente sabe que, no geral, isso aí não é... A distribuição de renda é bem diferente, né? Então, a gente tem uma distribuição que não é aquela que deveria ser, né? Mas, para vocês terem uma ideia, mas Campinas até tem mais. Lógico que tem uma população menor, então ela tem lá R$ 48 mil de renda per capita. Um dos motivos do destaque de colocar Campinas como sendo uma metrópole também nesse patamar aí, um pouquinho menor, né, professora? Exatamente. É interessante isso. Até vou compartilhar uma experiência pessoal com todos vocês. Acho que no começo dos anos 2000, meados dos anos 2000, meus pais moraram em Brasília, né? E a gente sempre morou aqui em São Paulo, a gente é daqui de São Paulo. Era muito curioso ir lá e, às vezes, as pessoas falavam, nossa, isso aqui é chique, veio de São Paulo, né? E eu ficava, mas, gente, isso aqui é a capital do Brasil, né? Então, essa questão da hierarquia passa muito pela questão de o quanto a cidade se relaciona com uma região do entorno, uma importância econômica, né? Porque Brasília não tem essa questão econômica tão forte, né? Por ser um centro administrativo, um centro político, né? Então, a questão do comércio, da indústria lá é um pouco... Não é tão grande quanto aqui em São Paulo, né, professor? É verdade. Esse estigma de cidade administrativa, ela acaba, né? Cidade política, né? Então, ela acaba sendo que prejudicando um pouco Brasília, até por questões até de localização. Uma região central, né? Então, tem vários aspectos aí. Porque ainda o Brasil tem essa questão de localidade litorânea, próximo de litoral. Então, está saindo, mas está muito lento em relação do que a gente foi, colônia em 1500 até 1822. Então, esse processo, ele foi lento para um certo período e, lógico, a partir da década de 1950, deu uma acelerada, mas ainda poderia ser melhor, né? Mas estamos melhorando, estamos melhorando. Exatamente. A própria transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília era para ver se trazia aquele desenvolvimento econômico para o centro do país, né? Mas, como o professor disse, a questão administrativa ficou tão forte que a Brasília carrega isso até hoje, então, desenvolvimento econômico nesse sentido, como é aqui, de sede de bancos, sede de empresas, de grandes indústrias. Isso lá em Brasília não é uma prioridade, né? E uma curiosidade também é que Brasília não tem prefeitura, né, professor? É verdade, tem um detalhe aí, né? Tem lá só a cidade satélite ao redor, né? Mas aí tem esses complicadores aí, tá? Bom, a segunda hierarquia urbana que nós temos aí são as capitais regionais. Então, acompanhando a tela, elas integram... Em 2007 eram 70 centros, passaram para 97 em 2018. Como as metrópoles também se relacionam com o extrato superior da rede urbana. Então, tem capacidade de gestão no nível imediatamente inferior ao das metrópoles. Tem área de influência de âmbito regional, sendo referidas como destino para um conjunto de atividades por grande número de municípios. Então, já é uma questão já mais regional, né? Mais aqui no Brasil, né? Diferentemente das outras metrópoles, que a gente, mesmo tendo um nível menor, como o que a gente viu no item B e C, também pode ser conhecido em outros países. Países próximos ou países até distantes. Agora, no caso da capital regional, é mais regional mesmo no Brasil. Por isso que fala capital regional, né? A gente vai ver aí no item A, capital regional, que é o nível A, que é colocado pelo IBGE, era constituído por 11, foi para nove cidades, porque foram cidades que foram para as metrópoles, né? Eram médias de 955 mil habitantes em 2007, passou para 800 a 1 milhão e 400. Então, os critérios também vão mudando aí. Incluir as capitais estaduais não classificadas no nível metropolitano. E tinha Campinas, né? Lembra que eu falei? Campinas agora, ela é uma metrópole, tá? Mas foi incluído o lugar de Campinas, apareceu Ribeirão Preto. Então, isso é interessante também falar. Então, o entorno, Ribeirão Preto é uma cidade importante, né? Tanto ela, assim, economicamente, e tem influências em cidades próximas no entorno dela. Então, por isso que é importante retratar isso aí. Nós temos a capital regional B, com menos influência, que era constituído por 20, agora são 24 cidades. A média permanece aí com seus 435 mil habitantes, mais presente no centro-sul. Então, essas cidades aí que aparecem na letra B, são cidades que estão mais na região do centro-sul. E a C, que é a capital regional C, ela é constituída, era constituída por 39 cidades, passou para 64 cidades. A média era de 250 mil habitantes, passou para 300 mil a partir de 2018. E elas fazem parte aí de outras regiões do país. Então, já vimos aí essas regiões aí que são mais capitais, no nível A. E aí, logicamente, pelas características das cidades, pelos seus equipamentos que se tem lá, vão diminuindo a sua influência ao redor dela. A terceira característica que nós temos como hierarquia urbana são os centros subregional. Integram este nível, antigamente, em 2007 eram 169, 169 centros, passaram para 352. Atividades de gestão menos complexas. Tem área de atuação mais reduzida e seus relacionamentos com centros externos à sua própria rede. Em geral, apenas com as três metrópoles nacional, com presença mais adensada nas áreas de maior ocupação do Nordeste e do Centro-Sul. E mais esparça, mais afastadas, nos espaços menos densamente povoados das regiões Norte e Centro-Oeste. Norte e Centro-Oeste são as regiões menos povoadas. Então, obviamente, os seus centros, as suas cidades, elas têm um esparçamento entre elas muito maior, o que dificulta essa relação que nós falamos aí da hierarquia urbana. Então, no item A, nós temos o Centro Subregional A, que ele é constituído, era por 85 agora, por 96 cidades, com média de 95 mil habitantes. E o Centro Subregional B, que era constituído por 79, agora são 256 cidades com média de 71 mil habitantes, com influências bem menores. Então, vocês estão vendo aí que vão cada vez mais descendo as influências desses centros. Por isso que se fala nessa palavra hierarquia urbana. Lembrando, não como subordinação, mas sim como influências regionais, nacionais e até internacionais. Nesse último item que a gente vai ver, que é o quinto dessas relações da hierarquia urbana, nós temos o centro local. Aí é óbvio que a gente sabe que são mais de 5.500 municípios no Brasil, boa parte dos municípios brasileiros estão concentrados no centro local. Então, acompanhe aí na tela. Eram 4.473 municípios, passou para 4.037 em 2018. Diminuiu porque eles foram avançando nas suas influências. Tem que lembrar das tecnologias, meio de transporte, meio de comunicação, ajuda também nessas influências aí. A centralidade e atuação não extrapolam os limites do seu município, servindo apenas aos seus habitantes. Tem população entre 10 mil, com médias de 8.133 habitantes. Então, vocês viram aí que a hierarquia urbana, elas passam de centros até chegar em metrópoles. Então, as influências sempre vão depender aí dos poderes econômicos, políticos, administrativos, das gestões públicas e privadas que nós temos nessas cidades. Tudo bem? E é o que eu falei para vocês. Mais detalhes? Entra no site do IBGE, pesquisa lá no Regi, que aí vocês vão ver dados atualíssimos que saíram ontem, que aí vocês vão ter essa percepção dessa hierarquia urbana que é importante para vocês aí. Vamos dar uma treinadinha aí, fazer uma atividade, professora? Vamos lá, chegou a hora de saber se vocês estudantes da segunda série do Ensino Médio estão acompanhando a nossa aula, está na hora da gente aferir aí o que vocês estão absorvendo da aula de hoje. Então, para isso, nós teremos duas perguntinhas que vão aparecer na tela para vocês. Então, olha só, a primeira pergunta. Por que a cidade de São Paulo é a única no país considerada como grande metrópole nacional? Que condição coloca São Paulo nesse patamar? E dois, quais são as duas cidades consideradas metrópoles nacionais? Quanto tempo, professor? Rapidinho, são perguntas fáceis, né? Dois minutinhos no máximo está ótimo. Beleza, então daqui dois minutos a gente volta, gente. Tchau. 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 Voltamos com mais uma interação via chat. Dessa vez, professor Antônio, o pessoal já acompanhou melhor, né? Até a primeira atividade era para aferir o conhecimento prévio de vocês, mas dessa vez ficou claro que vocês estão acompanhando a aula. Parabéns aos estudantes, porque a grande maioria acertou as perguntas, tá? Até por uma questão de tempo, muitas respostas da primeira questão foram bem pontuais, colocando aspectos, assim, bem específicos. Alguns, como o Gabriel, por exemplo, falou economia, né? Que caracteriza São Paulo como sendo uma metrópole nacional. Passa pela economia, professor? Sim, passa. É um dos critérios até mais significativos, né? Porque quando a gente fala em economia, a gente abrange vários aspectos. A gente sabe que São Paulo tem várias características aí. Tem inúmeros aeroportos, tem a questão, por exemplo, da megalópole com Rio de Janeiro. Então, tudo isso aí influencia mesmo. Exatamente. Então, muitas pessoas colocaram aqui as empresas, as oportunidades, a economia, a indústria, os produtos que são comercializados e produzidos. Então, eu acho que tudo isso, né, professor, engloba aí a resposta da questão 1. Então, os estudantes estão de parabéns. E para a questão 2, ficou uma coisa meio dividida, viu? A maioria respondeu que as metrópoles nacionais são Rio de Janeiro e São Paulo. Mas, olhando aqui o chat que foi passando, muita gente respondeu corretamente, que são Rio de Janeiro e Brasília. Mostra que prestaram atenção. Parabéns aí aos alunos que participaram. São as duas metrópoles nacionais, Rio de Janeiro e Brasília. Lembrando que São Paulo é a grande metrópole nacional. Tá ok? Parece que agora nós temos um vídeo, né, professora? Exatamente. Nós vamos assistir a um vídeo sobre desenvolvimento sustentável. Então, daqui a pouquinho, a gente volta. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explique, em que falaremos sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável conhecidos pela sigla ODS. Podemos dizer que os ODS são herdeiros dos ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Estes foram lançados pela ONU no ano 2000, na Declaração do Milênio. Nela, as nações se comprometeram a unir esforços para reduzir a pobreza extrema num prazo de 15 anos por meio de oito objetivos, entre os quais a redução da pobreza, a universalização do ensino básico e a redução da mortalidade infantil. Afinal de contas, quando estabelecemos objetivos e metas, tendemos a nos esforçar mais para cumpri-las do que quando simplesmente deixamos rolar. Há também o fator de pressão coletiva. Muitas pessoas não conseguem estudar sozinhas por falta de força de vontade, mas quando vão a bibliotecas ou salas de estudo, se sentem motivadas ou pressionadas a estudar mais, pois veem a atitude de seus pares e temem serem deixadas para trás. Então, com os países, acontece a mesma coisa. E os esforços deram resultado. Nesses 15 anos ao redor do mundo, o número de pessoas que vivem em extrema pobreza diminuiu mais da metade. A proporção de pessoas subnutridas nas regiões em desenvolvimento caiu quase pela metade. A taxa de matrículas no ensino primário nas regiões em desenvolvimento atingiu 91%. E muito mais meninas estão agora na escola em comparação com os dados de 15 anos atrás. Ganhos significativos também foram vistos na luta contra o HIV, AIDS, a malária e a tuberculose. A taxa de mortalidade de menores de 5 anos diminuiu mais da metade e a mortalidade materna caiu 45% no mundo. A meta de reduzir pela metade a proporção de pessoas que não têm acesso a fontes de água potável também foi alcançada. Embora os resultados sejam bastante expressivos, há ainda muito a ser feito. Como o prazo para alcançar os objetivos do milênio se esgotou em 31 de dezembro de 2015, foi aprovada por 193 líderes mundiais em 25 de setembro de 2015 a Agenda 2030. Ela consiste em um plano de ação colaborativo ainda mais ambicioso do que seu antecessor, buscando erradicar a pobreza extrema, combater a desigualdade e a injustiça e conter as mudanças climáticas. Para emplacar essa agenda foram criados 17 objetivos, denominados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos se desdobram em 169 metas. Assim, os governos podem planejar, implementar, monitorar e controlar políticas públicas que busquem atingir essas metas de maneira mais sistematizada e uniforme, permitindo, por meio de indicadores, a comparação de resultados e análises históricas. Os esforços não se restringem somente à decisão de líderes e da alta burocracia. Ela engloba também ONGs, empresas privadas e você. O papel da sociedade é fundamental com ações que corroborem com os objetivos e acompanhando seus representantes para que as obrigações assumidas com a agenda sejam postas em prática. Somente agindo de forma convergente, conseguiremos atingir esses ambiciosos objetivos. Fique atento. Nós do IBGE Explica estamos preparando uma série de 17 vídeos, um para cada objetivo, detalhando cada um deles. Quer ficar PHD no tema? Assista também ao nosso vídeo sobre os indicadores de desenvolvimento sustentável e entenda, afinal, o que é desenvolvimento sustentável. Além disso, confira também os ótimos vídeos do Pnud sobre os ODS. É isso. Ficamos por aqui. Não deixe de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima. E aí, gostaram do vídeo? Importante é retratar os 10, dessas 17, né? Então, são 17 vídeos. Vocês podem depois pesquisar no YouTube ou no próprio site do IBGE. E nós sugerimos que, para acompanhar em relação a essa aula que vocês estão tendo, pesquise aí a ODS11, que fala sobre cidades e comunidades sustentáveis. É um vídeo rápido, de três minutos, e tem relação com o que a gente está falando aqui sobre a questão da urbanização e das cidades. Vamos dar sequência aí, falando sobre a rede urbana. Então, acompanhar aí na tela o que é uma rede urbana. Ela é um sistema de cidades interligadas por redes de transportes, saneamento e comunicações, que viabilizam os fluxos de pessoas, mercadorias, informações e capitais. Então, a palavra rede mesmo, é só imaginar a questão da rede do pescador. A globalização trabalha muito com isso. Redes interligadas. Aproveitando, já que já estamos aí na tela, aí vocês vão ver o mapa da rede urbana do Brasil. Lembrando que esse mapa é de 2007. Depois vocês podem ver lá o atualizado de 2018. Não mudou muito. O que retrata bem isso aí é as redes interligadas dos municípios, e destacando aí, principalmente, as metrópoles. Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, tendo um destaque muito grande na relação dessas redes interligadas com os outros municípios, com os outros centros, com as outras cidades. Então, é importante sempre retratar isso aí. A influência que as grandes metrópoles do Brasil têm em relação aos outros centros urbanos que nós temos aí na questão da hierarquia urbana. No próximo mapa, vocês vão ver a região metropolitana de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo, ela se destaca aí na cidade de São Paulo, faz uma conurbação. O que é uma conurbação? Uma ligação com as outras cidades. Estão formando aí a grande região metropolitana do município aqui de São Paulo, junto com outros aí. Muita gente aí mora numa cidade, está bom da serra, vem estudar, vem trabalhar em São Paulo e até vice-versa. A influência aí da metrópole nacional, que é a grande metrópole nacional do Brasil. No mapa seguinte, a gente vai ver aí as regiões do estado do Rio de Janeiro, que também é uma outra grande metrópole. Então, são as duas principais metrópoles aí que nós temos no Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro se destacando aí com uma ligação profunda entre elas. Então, nós temos aí as regionais do Rio de Janeiro, que são muito parecidas com a questão de São Paulo contra a questão da conurbação. A influência que a cidade do Rio de Janeiro tem perante os outros municípios mais próximos. No outro mapa, a gente vai ver as cidades globais, que eu citei aí anteriormente. As cidades globais, elas são cidades que têm uma grande influência para o exterior, para fora do seu país. São poucas cidades, se a gente for falar sobre mundo, são em torno de 60 cidades aí que são consideradas cidades globais. E elas são divididas, eu não vou explicar, porque depois, numa próxima aula, a gente vai ter essa explicação. Mas elas são divididas em alfa, beta e gama. São Paulo, por exemplo, é alfa. E as duas principais cidades globais que nós temos no planeta é Nova York e Londres, que aí tem uma influência muito grande no mundo, principalmente na questão econômica, na questão política. E para finalizar, a gente vai ver a megalópole, que é o que eu citei para vocês, que é a ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo. E para finalizar de vez, nós vamos deixar uma atividade para eles fazerem, não é, professora? Para não ficar assim, sem fazer nada. Exatamente. Então, para aprofundar os estudos em casa, vocês vão analisar essa imagem. Quem estiver vendo pelo celular, pode bater um print da tela agora. E aí vocês vão descrever o que vocês observam na imagem abaixo. Então, temos as localidades, São Paulo, Campinas, Santos e Rio de Janeiro. E essas luzes, o que será que essas luzes, essas áreas claras significam? Então, vamos lembrar do que tudo que a gente viu na aula de hoje, para vocês fazerem esta atividade no caderno de vocês. Então, tá bom. Agradecemos aí a participação de vocês. Obrigado pela participação do chat. Uma boa noite a todos, né, professora? Eu agradeço, professora Antônia, a oportunidade de estar aqui mediando essa aula. E desejo aí bons estudos aos nossos estudantes. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL